Sejam bem-vindos a esta edição do Pensar Direito, um espaço que está no ar todas as quarta-feiras e hoje mais uma vez surgimos com vontade de esclarecer várias inquietações que certamente podem ajudar com este esclarecimento a encontrar determinadas soluções ou talvez e evitar situações relacionadas com este problema que nós levantamos para esta edição. Hoje vamos falar das consequências jurídico-penais da transmissão dolosa de uma doença viral. Nosso convidado é o jurista David Cambuta. Muito bom dia, seja bem-vindo a este programa. Bom dia, caro jornalista Dino da Costa. Bom dia, os ouvintes que nestas horas em casa estão atentos ao programa. Pois, nada seria melhor que começar por definir o que é uma transmissão dolosa. Bom, a transmissão dolosa é quando, portanto, estamos a falar concretamente aqui da transmissão de uma doença viral ou bacteriana, portanto, é quando há intenção do agente poder contaminar uma determinada pessoa. Ou seja, o dolo é a intenção que o indivíduo tem de poder transmitir esta mesma doença viral. Esse é o conceito de dolo, portanto, exato. Exatamente. Agora, o que é que o nosso código penal prevê em relação a esta situação e que praticamente acaba sendo preocupante quando alguém, por iniciativa, tendo algum esclarecimento sobre esta situação, ainda assim comete esse tipo de prática? Bom, essa é uma questão que vem prevista no nosso código penal, no capítulo que fala sobre o perigo das pessoas. Ou seja, para além de estarmos diante de uma transmissão, também é a questão da colocação de pessoas em perigo. Portanto, ela vem prevista concretamente nos termos do artigo 205 e seguinte. O artigo gratuito é o seguinte, com tais doenças sexualmente transmissíveis. As doenças transmissíveis, elas tanto podem ser virais como bacterianas. Vamos tentar ser um bocadinho abrangente. E a questão é o seguinte, existem três situações. A primeira é que, a partir do momento que um certo indivíduo, uma certa pessoa, saiba da sua condição, em termos de ser portadora de uma doença viral ou bacteriana, portanto, e relacionar-se com outra pessoa, pôr em perigo a essa pessoa, mesmo que, mesmo que não haja contaminação nenhuma, só o fato de ter a consciência da sua condição de saúde e não avisar o parceiro ou a parceira, já incorre sobre um crime. Portanto, esse crime pode cumprir com uma pena de prisão até dois anos ou com a multa de 240 dias. Só o fato de ser portador de uma doença viral ou bacteriana, relacionar-se com alguém sem dar a conhecer num parceiro, portanto, já estou a incorrer sobre uma conduta de criminoso. Então, esse é o fato. Ou seja, a outra parte tem que ter a consciência do risco que corre. Aqui, é bom fazer referência a essa questão, porque nós pensamos que só há crime quando o fato foi consumado. Eu tenho a intenção de contaminar alguém, depois de fazê-lo, contamino, e, portanto, aí está consumado o crime. Não. Basta que eu tenha consciência, tenha conhecimento da minha condição, me envolva sexualmente com outra pessoa, sem lhe avisar, sem lhe prevenir sobre a minha condição, já estou a incorrer sobre uma prática criminosa. Agora, há uma outra questão. Se a vítima, infelizmente, não for infetada, a pena de prisão é de dois a quatro anos. Eu tenho a consciência da minha condição. Envolvo-me com uma pessoa. Infelizmente, a vítima não for infetada, também estou a incorrer sobre uma conduta, que tem uma moldura penal de dois a quatro anos. Essa é uma outra questão. Agora, outra. Se o agente tiver agido com intenção, aí está a questão do dolo, intenção, vontade de poder transmitir o vírus ou a bactéria a outra pessoa, tanto que contaminar a vítima, porque a questão de ter intenção, a vítima pode ser contaminada ou não. Então, as penalidades são diferentes. Estamos a falar concretamente da moldura penal. Na possibilidade da vítima não ser contaminada, a moldura penal é de quatro a seis anos. Apesar de ter intenção de poder contaminar mais, felizmente a vítima não for contaminada, a moldura penal é de quatro a seis anos. Agora, existe outra possibilidade. A possibilidade do agente ter agido também com a intenção de contaminar a vítima e efetivamente a contaminar a pena de prisão é de dez a quinze anos. Ou seja, a eadolo, de facto, pratica a sua ato e infelizmente a vítima é contaminada a doença viral ou bacteriana e a moldura penal é de dez a quinze anos. Aí estamos a falar de... pós uma... uma consulta ou análise que comprovam, não é? Sim, de facto, a questão do crime, a questão do crime, a questão do processo do direito penal, ela é concretamente material. Ou seja, tem que se provar que, de facto, houve ou não, se consumou ou não. Só vai se provar que houve, de facto, a consumação da contaminação dessa doença viral bacteriana aparentemente dos exames médicos. Depois de haver esses exames médicos, o facto é que vai se apurar se recai atual das penalidades em termos de crime. Tanto é sempre comprovado aparentemente dos exames médicos. Mas a questão se ater aqui não é a consumação do facto, mas é a condição de pôr em perigo a pessoa. Essa é a grande questão. Por isso mesmo é que, na introdução, o Carlos Noécia dizia para poder prevenir-se também. Então, eu tendo a consciência da minha condição de saúde, devo sempre alertar ao parceiro ou à parceira no sentido de que está a correr ou vai correr o risco estando comigo, a relacionar-se. E aqui nós não estamos a falar simplesmente de doenças transmissíveis sexualmente. Temos outras doenças que são bacterianas, por exemplo, virais, que não são transmissíveis sexualmente. Mas todas elas incorrem nessa prática. Ou seja, estão previstas dentro dessa norma penal. Ok? E no caso, a par do comportamento de quem está nessa condição, qualquer pessoa, enquanto cidadão, tem o direito de questionar em relação ao estado, a condição de saúde do parceiro. Vamos supor um caso da mesma forma que muitas vezes os relacionamentos começam e a tendência é de procurar saber qual é a atividade profissional que exerce. O cidadão também tem esse direito, a lei prevê esse direito de questionar, por exemplo, condição de saúde. Essa obrigação, essa obrigação, esse dever, recai ao agente supostamente portador, ou seja, a pessoa que está condicionada, podemos assim dizer, a pessoa que é portadora desse vírus ou dessa bactéria é que tem a obrigação, tem o dever de poder avisar a sua condição. Portanto, não recai a outra parte, fez embora aqui. Pronto, a outra parte também tem, digamos, essa obrigação moral de poder moral e também do ponto de vista de cuidado, de higiene, de saúde, de poder questionar o estado fisiológico do parceiro ou da parceira ou do futuro parceiro. Mas, a benício, a obrigação é mesmo de quem se encontra nesta condição, porque é ele que sabe a sua condição, é ele que domina o seu estado de saúde, portanto, é ele que vai ter que alertar a outra parte, que vai ter que alertar a suposta vítima. Portanto, o legislador quando previu essa questão, e eu vou ler aqui esse artigo, portanto, para que lá em casa percebam, diz o seguinte, Contagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis Artigo 205 Número 1 Quem sabendo que é portador de doença viral ou bacteriana sexualmente transmissível, suscetível de pôr em trigo à vida, mantiver relações sexuais com outra pessoa sem previamente a informar desse fato, é punido com a pena de prisão até dois anos. Ou seja, o fato de eu ser portador dessa doença e dessa doença viral ou bacteriana, portanto, reitero sempre viral ou bacteriana porque não é simplesmente só aquela que é mais comum que é aquela que nós dominamos, portanto, existem outras doenças, temos a hepatite, temos outras infecções, outras infecções, infelizmente, portanto, são o fato de eu ser portador. então, eu relacionando-se com uma determinada pessoa estou pondo em perigo a vida dela por mais que ela me proteja. Então, é necessário que a outra parte, o parceiro ou a parceira tenha consciência do perigo que está a ocorrer. Portanto, esse é que é o fundamental para essa norma. É fundamental. E nós tomamos consciência dessa norma, provavelmente evitaremos as consequências subsequentes, que é a questão da contaminação, não contaminação, portanto, é outra questão. E uma outra questão que é importante é que a participação, ou seja, o procedimento criminal para essas situações depende de queixa. Depende de queixa, temos aquele conceito, aquela divisão em direito penal, a divisão entre crimes públicos, semi-públicos e particulares. Os públicos são aqueles que o procedimento criminal não depende meramente de uma queixa nem de uma acusação. Basta uma participação de uma autoridade, de um indivíduo, quer que seja, basta as autoridades competentes tomarem conhecimento do facto ilícito, portanto, já há direito a um procedimento criminal. Não há necessariamente um impulso sexual. Portanto, o Ministério Público que é o representante do Estado, que é detentor da ação penal, descoleta logo um procedimento criminal. Agora, no exame público que é este em questão, vai depender de uma queixa. e a norma faz referência disso no artigo 206, que diz no mesmo artigo 205, que diz que o procedimento criminal depende de queixa. quer dizer que a pessoa, para que haja um procedimento criminal, é necessário que a pessoa alisada ou ofendida possa fazer essa queixa. E o Ministério Público possui a ver despleto o procedimento criminal. Portanto, se eu ficar em casa, é claro que nada vai acontecer. E esse é um crime de saúde pública por uma questão muito simples. Portanto, quem tem esse comportamento é portador de uma doença viral bacteriana e de forma dolosa vai contaminando várias coisas na sociedade. Portanto, esse é um perigo para a sociedade. Então, deve-se prevenir essa questão. No caso, o passo inicial por parte de quem sofre por uma situação dessa, no caso, a ofendida ou ofendido, deve dirigir-se imediatamente. Existe algum prazo ou, no caso, vamos falar do prazo contando a partir da data em que apercebe-se do ocorrido. Sim, os prazos começam a contar a partir do momento que nós tomamos conhecimento do fato. Eles não contam de forma recreativa. Ou seja, eu fui contaminado há 10 anos ou há 5 anos atrás e infelizmente se eu dei conta a hoje, então o prazo para dirigir o paciente criminal começa a contar a partir de hoje. a quem se dirigir? Portanto, nós temos os órgãos competentes para o efeito, temos os órgãos de polícia criminal, também é uma entidade, é uma instituição onde a vítima ou o ofendido pode fazer a sua queixa, temos os órgãos da procuradoria em geral, portanto, todos esses órgãos servem para que o indivíduo, a vítima, nesse caso, possa começar com um procedimento criminal, nesse caso, uma queixa. Agora, há aquele caso em que, talvez, vamos lá criar aqui dois personagens, não é? Em que o personagem A não se sabe do seu estado de saúde ou da sua condição de saúde que pode comprometer e, depois de ter o contato ou depois de tanto envolver-se, acaba por descobrir que, muito antes, terá contaminado, não é? aquela pessoa e descobre que, afinal, ele era o portador ou a portadora. O que a lei prevê em relação a essa condição? Portanto, dentro daquilo que é o princípio da legalidade, só é lei, ou seja, só é crime, aquela conduta que foi identificada anteriormente ao fato, mas, só é crime, é aquilo que foi identificado na lei, nesse caso, no código final. e a lei é clara, nesse aspecto, diz, quem sabendo que é portador? Portanto, se eu sou ignorante a essa questão, ou seja, não domino, não sei o fato que sou portador de uma doença viral ou bacteriana, portanto, não estou com muito aquilo mesmo. A condição é que é o fato de, digamos, de eu saber ter a consciência que, de fato, sou portador daquela doença viral bacteriana. Porque, senão, depois, fica-se, assim, fica-se a ideia do que pronto. Tu não podes, em nenhum momento, se envolver com alguém porque tu não sabes a tua condição de saúde. Então, é necessário que eu saiba, né? A par dos outros métodos de prevenção em termos de saúde pública, mas, mas, nós, nós, a princípio, temos a obrigação de saber nos Estados Unidos, muito bem que desamos. Mas, sim, periódico, exatamente. Mas, se eu não tenho consciência disso, não sei, de facto, se sou portador ou não, é claro que não está cometendo nenhum crime. A questão é, por isso, é que a lei é clara, e logo, no princípio, diz quem sabe do que é portador. Depois vem a questão da intenção ou do ódio. Portanto, primeiro, eu sei que sou portador, envolvo-me com uma determinada pessoa, sem avisá-lo, mesmo protegendo-se, estou incorrendo a uma conduta criminosa. agora, eu sei que sou portador, não me previvo, envolvo-se com alguém, sem intenção, atenção, sem intenção de poder contaminar. Também, estou a correr sob a mesma conduta. Agora, quando se comprova que há uma intenção, de facto, de coisa, e nesses casos é muito fácil comprovar-se que há intenção, então, você é portador da doença viral ou bacteriana, estás em consultas médicas, cuidas da sua saúde regularmente e vai se envolver de forma, digamos assim, sem controle, sem prevenir, sem avisar com outras pessoas. Portanto, é claro que há a intenção. Mas a intenção não se presume, prova-se. Há que se provar que o Paco houve a intenção de poder contaminar a outra pessoa. Agora, há uma questão também que se levanta, uma vez que há situações que acontecem na nossa sociedade que são fruto exatamente da vulnerabilidade de algumas famílias e parece ser a maioria, até que se prove o contrário. O que acontece é que há pessoas com situações relacionadas com esta questão que nós levantamos aqui e que pelo poder financeiro acabam aliciando e muitas vezes as vítimas ficam sem o poder de autoridade moral de poder denunciar fazer uma queixa. Qual deve ser o procedimento para repor a legalidade nessas condições? Primeiro é desencorajar essas pessoas que infelizmente estão nessa condição que apesar da condição econômica devem ter coragem de fazer a devida queixa. Por quê? Porque fazendo isso estarão a prevenir os demais nós sabemos que isso acontece nessa sociedade portanto fazendo isso estaremos a prevenir os demais e depois desencorajar as pessoas que eventualmente sejam portadoras de uma doença viral bacteriana tenham consciência de que quando estiver a praticar esse ato a contaminar de forma consciente a contaminar alguém esse alguém pode contaminar também uma pessoa próxima à sua família portanto há esse perigo aquela história de que o pai contaminou a jovem e a jovem contaminou a filha ou seja o pai contaminou a jovem e a jovem contaminou o filho do senhor portanto há esse risco então tem que ter essa consciência prevenindo-se além de prevenir somente digamos assim a suposta vítima que é a segunda pessoa também estamos a prevenir uma terceira pessoa que é provavelmente do nosso familiar um membro da nossa família alguém muito querido então temos que desencorajar essas práticas e depois as pessoas são vítimas têm que ter coragem de poder fazer uma queixa porque elas só estiverem privadas de liberdade e se comprovam que praticam esse ato de forma dolosa com intenção se estiverem privadas de liberdade é óbvio que diminui o perigo de haver um número enorme de pessoas a serem contaminadas e aceitaremos também a prevenir aquilo que é saúde pública isso é uma questão de saúde pública aliás por isso é que o crime mesmo depende de uma queixa não de uma acusação particular vamos olhar já para algumas consequências já ficamos aqui a saber das consequências jurídico-penais mas agora do ponto de vista da própria sociedade em si já temos aqui um exemplo em que ao contaminar a vítima estamos a permitir com que haja uma propagação para uma terceira quarta pessoa assim sucessivamente ao fim a cabo vamos encontrar como consequência uma sociedade doente exatamente uma sociedade doente e uma futura geração também doente então apelamos às pessoas em casa que tenham consciência dessa questão do perigo do perigo dessa questão porque depois chega a ser uma questão de saúde pública saúde pública pública uma sociedade doente é claro que nenhuma sociedade saudável logo não se faz muita coisa então para que uma sociedade seja saudável não é discriminar quem está nessa condição não ao contrário é apelar à consciência dessa pessoa que possa se cuidar possa cuidar do próximo que possa evitar a propagação dessa doença por meio de contagem de fuma de loja a partir do momento que o indivíduo toma consciência do seu estado serológico tanto por uma doença viral ou bacteriana tanto deve adotar mecanismos no sentido de não poder propagar essa doença e depois para além disso também pode haver responsabilidade para além da responsabilidade criminal aqui nós estamos desatacendo as responsabilidades criminais também pode haver responsabilidade civil a vítima pode exigir uma indemnização porque a responsabilidade penal não exclui a responsabilidade civil portanto pode haver aqui lugar pode haver aqui lugar para dois tipos de responsabilidade a par da aprovação da liberdade também uma indemnização à vítima e olha que apesar de haver essa possibilidade nenhum dinheiro paga o estrago já feito nenhum dinheiro a pessoa já não é a que era antes já está com uma saúde comprometida então se houver um espírito de solidariedade também isso é questão de solidariedade por parte das pessoas que simplesmente estão nessa condição não puder evitar que mais pessoas possam estar nessa condição para ser que nós possam ser portadores de uma doença viral ou bacteriana eu sempre faço a referência doença viral ou bacteriana que é para a gente não nos ater simplesmente numa única doença exatamente nesse aspecto eu vou agradecer pela presença do jurista David Kambuta eu tenho a certeza que na próxima ocasião ainda cá estaremos para abordar outras questões que a nossa lei prevê e que com certeza merecem um devido esclarecimento muito obrigado mais uma vez dizer que o reto está lançado que as pessoas tomem consciência infelizmente nos últimos dias nós temos na nossa sociedade a nível nacional temos notado vários episódios de pessoas que de forma dolosa têm espalhado entre aspas o vírus qualquer que seja vírus ou bactéia portanto que a partir de agora as pessoas que são portadoras tenham consciência de que não podem fazer isso primeiro estarão incorrestos a uma conduta criminal portanto a uma conduta criminosa que vai terminar com uma penalidade e consequentemente uma pena e a privação da liberdade e ainda pode pesar nos seus bolsos no sentido de indemnizar a vítima e ainda mais pode também correr o risco de contaminar alguém que pode numa possibilidade num futuro distante também contaminar alguém da sua família portanto é necessário a vida disse que a vida dá muitas voltas hoje é você a fazer isso amanhã alguém a fazer isso no seu filho na sua irmã no seu primo no seu sobrinho no seu amigo portanto alguém que você ama portanto vamos invitar de uma vez por todas o combate não é contra as pessoas que são portadoras portadoras das doenças virais ou bacterianas o combate é contra as bactérias e os... estamos conversados eu os faço pensar direito e ficar por aqui e... não é contra as pessoas que são portadoras e eles vão ser portadoras e eles vão ser portadoras Obrigado.